E os estudantes que fazem uso do sistema de transporte coletivo aqui de Trezina agora contam com ferramentas para recarregar em seu cartão mais fácil. O Rony Oliveira está ao vivo e tem informações pra gente. Ô Rony, quais os detalhes a respeito dessa facilidade, né? Isso é com você. Oi, Trez, bom dia mais uma vez. Exatamente o motivo dessa nova modalidade, digamos, de recarga é pra poder ampliar esse acesso aos estudantes. Já tem uns pontos presenciais onde é possível realizar essas recargas e agora também eles podem realizar de forma online, sem nem precisar sair de casa. A gente já conversa ao vivo aqui com o coordenador técnico do CETUT pra ele explicar um pouquinho pra gente sobre como funciona essa modalidade. Bom dia, seja bem-vindo ao Piauí no Ar. O que é que tem de novidade nesse momento? É, nós estamos dando uma robustez maior na interface e trazendo esse acesso aos estudantes dessa possibilidade da recarga online, né? Ampliando essa possibilidade, além dos postos físicos, a gente tem, a gente está, a gente disponibiliza pro estudante essa modalidade dele fazer a aquisição dos créditos de casa, né? Direto do seu computador, do seu celular. Bom, e como a gente falou agora há pouco, tem os pontos presenciais e agora tem mais esse também. A gente, antes da entrevista, conversava aqui um pouquinho sobre a possibilidade, né? O estudo de essa recarga também ser pra as pessoas de modo geral, né? Daqui a um tempo. Como é que está esse pensamento, esses estudos? Pronto. Hoje, a recarga online, o sistema de recarga online, ele é disponível para estudantes, né? Como a gente já havia mencionado. Nesses próximos meses, a gente deve estar disponível pra outras categorias, pra quem utiliza o cartão expresso, aquele cartão que paga inteira e o cartão que já é feito essa recarga nos postos de venda também. Bom, e hoje, pra essas pessoas que têm esse acesso ao cartão de estudantes, já podem fazer essa recarga online e o pagamento é feito via Pix, né? Existe um site específico e como é esse passo a passo pra eles conseguirem realizar essa recarga? Pronto. O estudante, ele pode acessar o site www.transmob.com.br. Dentro do site tem a opção da recarga. Clicando na opção, ele segue os passos, faz o login, escolhe a quantidade de créditos que quer adquirir, é gerado um QR Code. Uma vez pago esse QR Code via Pix, é importante frisar que o pagamento é via Pix, em até 48 horas esse crédito, ele cai no cartão, ele entra no cartão, ele é carregado no cartão do estudante. É importante frisar mais duas coisas, né? O estudante que ainda não fez o primeiro uso da recarga online, ele precisa se dirigir à central do CETUT para fazer a reformatação do cartão, para o cartão poder se adequar a essa tecnologia nova, que é a tecnologia de carga embarcada, de carga a bordo, né? E outro ponto importante é que, além do site www.transmob.com.br, existe também um aplicativo chamado Parada Online, que nesse aplicativo, além do estudante, ele ter acesso à localização dos ônibus, ao planejamento de viagens, ele tem a opção também de fazer a recarga a partir do aplicativo. Bom, queria agradecer a sua participação aqui no Piauí e no A, foi muito esclarecedor. Essas informações que às vezes a gente não está sabendo, três, se fica aí, tem até de alerta para as pessoas que usam ônibus, na população geral, que já existe uma expectativa aí de que daqui a alguns dias essa modalidade de acesso mais fácil para as pessoas recarregarem os cartões seja ampliado para toda a população. Então é isso, três, são essas informações. Volto contigo aí no estúdio. Ô Rony, obrigada pelos detalhes, realmente riquíssimo o seu material aqui ao vivo para o nosso telespectador. Eu te espero amanhã com mais informações. Tá aí, gente, realmente é prestação de serviço, é o nosso Piauí e no A, trazendo essa informação que você realmente precisa para começar bem o teu dia.